Vereadores, projetos polêmicos, atenção para o assunto de agora no Cidade Alerta. Você está em casa aí de boa, já chegou do trabalho, está acompanhando o nosso programa? Você está acompanhando o celular, está acompanhando o YouTube, está trabalhando, assistindo Cidade Alerta? Dois vereadores, Daniela Ziober, o David Weasley, apresentaram uma proposta para proibir o aluguel de cães de guarda, é isso mesmo. Empresas, de acordo com esses vereadores, estariam alugando animais para fazer esse serviço de guarda. E, inclusive, algumas denúncias chegaram de maus tratos a esses animais. Rafa, você, hoje à tarde, entendeu melhor esse projeto, conversou com o pessoal e vai trazer para a gente mais detalhes. Já tem data para começar a discutir isso na Câmara ou ainda não? Não, ainda não, viu, Buganzo. O projeto foi protocolado na semana passada, não passou nem pela análise inicial, pelo parecer jurídico ali da Câmara, ainda tem que passar por todas as comissões para depois chegar ao plenário, então não tem como falar em um prazo para a votação. Mas o projeto, como a gente bem adiantou, é esse, proibir que essas empresas possam alugar, possam disponibilizar empresas para alugar esses cães de guarda. De acordo com a Daniela Ziober e também com o David Weasley, que são os autores do projeto, essa prática é mais comum em cidades maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro, capitais, mas houve denúncias aqui em Londrina também. Esses cães, de acordo com eles, ficariam em lugares fechados, apertados, acorrentados, então seria, na visão deles, uma situação de maus tratos a esses animais. De acordo com a legislação, essa prática de alugar cães de guarda é lícita, só que, de acordo com os vereadores, acabaria trazendo esses maus tratos aos cachorros, aos animais. A gente conversou também com advogados durante a tarde que classificaram a proposta dos dois vereadores como inconstitucional, vai contra a lei do livre mercado e tudo mais. A gente conversou então com o David Weasley e também com a Daniela Ziober hoje à tarde. Eles explicaram o porquê do projeto e também as consequências e rebateram essa afirmação do projeto ser inconstitucional. A gente vai ouvir os dois vereadores de Londrina agora. A pessoa às vezes tem uma empresa e tem um animal de porte grande dela. Ok, não tem problema nenhum, desde que seja tratado, cuidado, esteja num espaço adequado. O que a gente quer com esse projeto de lei que nós protocolamos é proibir a locação de animais de terceiros para empresas ou para residências simplesmente por uma questão de guarda. Então a gente quer proibir esse tipo de ato justamente porque esses animais, eles teriam que ter um... Eles têm uma afinidade com a pessoa, né? Imagina a cada seis meses esse animal ter contato com outra pessoa, dali seis meses com outra pessoa, dali seis meses com outra pessoa. Normalmente são animais de porte grande. E isso causa um estresse no animal psicológico, emocional. Então não deixa de ser um crime de maus tratos. O projeto determina uma multa de 500 reais, né? E acho que tem que ser dessa forma, né? Tem que ter essa questão de punir, tem que ter essa questão da multa. Só assim, infelizmente, doendo no bolso que a pessoa aprende o que pode fazer e o que não pode. Tem informação dessa situação em Londrina, vereador? Olha, a gente recebe diversas denúncias diariamente, na verdade. Dentre elas, recebemos denúncias dessas que os animais são sim alugados. Os animais ficam ali com uma espécie de segurança. Então, é sobre isso, né? A gente quer realmente, com esse projeto, proibir essas atitudes aí. Vamos chamar aí que não são adequadas para a saúde, para o bem-estar do animal. E nós aqui na Câmara, né? Quanto vereadores aí, nessa pauta da causa animal, nós estamos aqui realmente para ser a voz dos animais. E a gente vai seguir acompanhando mais detalhes desse caso, até para quando for para realmente votação, né? Para a gente saber realmente se o projeto vai ser aprovado ou não. Projeto polêmico protocolado na Câmara, que visa, então, proteger esses cães de guarda. 18 e 33. Ó, a gente vai entrar num outro assunto agora?